Fala, galera! Boa noite a todos! Uma boa notícia, né, pra gente encerrar esse dia de hoje de notícia aí do Botafogo. O canal do Brownie voltou para o YouTube, isso é bem bacana. Voltou a ser o segundo maior canal aí do YouTube. Parabéns, Brownie! A gente sabe que isso daqui é o nosso trampo, né? Temos que trazer notícias, temos que trazer informação, cada um com o seu conteúdo. E é isso, o importante é isso, que o canal dele está recuperado. Quem quiser ir lá se inscrever no canal, porque a gente não sabe como funciona depois de um strike, como que funciona essa volta, né? Mas é isso, o canal do Brownie voltou. A gente trouxe aqui todas as atualizações, desde quando saiu e agora, quando voltou. E é isso, vou botar esse vídeo aqui também no meu outro canal, que é o de Fogo Corte. E é isso, o Botafogo joga terça-feira contra o Cuiabá, véspera de feriado. A gente vai fazer uma super robertura. Nesse momento, o Fortaleza vinha vencendo o Coritiba por 1x0. O São Paulo estava empatando em 0x0 com o Atlético Goianiense. E o Atlético Mineiro ainda vai jogar às 8 horas da noite. Estou aqui acompanhando qualquer novidade. Se o Botafogo, se todos os resultados der bom para o Botafogo, eu venho e gravo mais um vídeo para vocês. Mas é isso, parabéns aí para o Bafo, para o Bruno, quase que não saiu para o Brownie. E é isso, muito obrigado, estamos juntos. Se inscrevam aqui no canal, batemos aí o recorde de 39 mil. Quem sabe a gente consegue chegar dentro desse ano a 40 mil inscritos, uma marca redonda. Lá no meu outro canal de futebol, estamos chegando a 20. E no meu outro canal de Fogo Corte, já temos 4. Então, sempre trazendo muito conteúdo aí para vocês do canal do YouTube. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Valeu!